Cultura do livro Universos da Arte, de Fai Wastrowia. Deixa eu dar uma conferida aqui nas nossas mídias sociais para a gente conversar. Só um instantinho. Vamos ver aqui. Facebook. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo nesse horário noturno. Parece que está tudo certo aqui no Face. Deixa eu ver aqui. Isso. Perfeito, o Face, tudo certo. Vamos ver agora, rapidamente, na nossa TV Ateliê em Casa, no canal TV Ateliê em Casa. Só um segundinho, por favor. Boa noite, Silvia e Nancy Tardam. Boa noite. Vamos lá. Vamos começar, porque não há tempo a perder. Boa noite, Aidei e Selma estão no Facebook. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo ligado, conectado? Vou começar logo. A gente não vai fazer uma leitura longa, Luzia, também. Boa noite. A gente vai fazer uma leitura ágil para a gente render bem. Eu não vou nem voltar a tela. Vamos começar aqui. Bom, eu vou só recapitular o último parágrafo. Aqui, ela estava falando das linhas diagonais, do volume. Aqui é um ponto importante a ser notar. As visões do espaço sempre se referem ao homem, ser humano. Pois, nas imagens, sempre o plano frontal de um espaço figurado indica principalmente a posição do espectador. Nas correspondências de plano frontal e posição do espectador, toda imagem de espaço absorve o observador numa imagem refletida. Uau! Esse fator expressivo será encontrado em todos os sistemas espaciais, tanto nas perspectivas centrais renascentistas, como nas perspectivas diagonais da arte barroca. Desenho 74C e B, esses dois desenhos aqui. Esse e esse. Um é diagonal, barroco, é o 74B. E o 74C é simétrico, totalmente centralizado. Do mesmo modo, por exemplo, na obliquidade unilateral que existe em imagens japanesas, 74A. Isso aqui é. Obliquidade, na medida, lado, né? Uma espécie de perspectiva não focal. O espectador sente intuitivamente que certas referências são feitas à sua própria existência. Desenho 77C e voltaremos a esse assunto no final do capítulo. Desenho 77C, ele está aqui, ó. Olha aí. O espectador vendo o quadro. Vê essa dinâmica toda acontecendo no barroco, mais diagonal, e no reascimento centralizado. Tá bom. Suzuki, vejamos antes esses exemplos de arte japonesa. Suzuki Harunobu, 725, 770. A bela Ozen servindo chá. E duas moças num quarto, amarrando o cinto do vestido. São duas ilustrações. Apresentei duas estilogravuras em cores, do artista japonês Harunobu. Entre muitas gravuras bonitas, eu tinha escolhido estas, principalmente... Deixa eu sair daqui desses desenhos. Ilustrações 36 e 37. Olha aí, ó. Eu tinha escolhido estas, principalmente, por representarem figuras humanas num espaço interior. Vamos ver aqui, então, peraí. Esta aqui é uma delas. É 36. E esta aqui é 37. Está vendo aqui, ó. Duas jovens no ambiente. E aqui uma jovem no ambiente. Os interiores mostram um espaço de profundidade, mas não inteiramente. Através da diagonalidade de planos oblíquos, chão, paredes, janelas, mesinhas, bancos, da angularidade frontal de certos objetos e algumas superposições, o artista apresenta o essencial para esse entender um recuo ao fundo. No entanto, ele preserva a importância da superfície. Olha aqui, ó. É uma perspectivação meio... Por isso que ela fala de obliquidade, né? Você vê que tem uma quina aqui nessa mesa, né? Mas a perspectiva é como se fosse a perspectiva cavaleira. Lembra muito, né? Uma... Ou isométrica. Enfim, tem uma... Tem uma correlação com isso, tá? Não é que seja isso, não, tá? Mas me lembrou aqui agora. No entanto, ele preserva a importância da superfície. Nos volumes, ressaltam algumas das faces ricamente ornamentadas. As superposições também não são consistentes, pois há extensas áreas planas entre elas. Desse modo, o artista compensa a saliência angular do espaço, planificando-o de novo. A profundidade torna-se apenas parcial. Não é? É uma profundidade que não é uma coisa... Vamos dizer assim... Como em Leonardo, por exemplo, Leonardo da Vinci, né? Até nesses aspectos não representativos e não narrativos da imagem, que são aspectos estruturais do espaço, os artistas japoneses formulam uma atitude ritual. Um recuo visual para a profundidade e movimento se dá de modo pausado, com grandes intervalos, como se o espaço fosse delicadamente recuado. A plena representação da profundidade com consistência, com consistentes recursos e superposições, criando uma ilusão de espaço fundo, a maneira de gauze do renascimento, certamente teria sido possível para os artistas japoneses. Isso se a arte fosse apenas uma questão de técnica. O item 5 aqui é o que ela quer dizer no item 5 aqui. Evidentemente, tampouco isso é um problema fisiológico. Os mecanismos de percepção funcionam da mesma maneira nos homens ocidentais e orientais, quer dizer, não tem nada a ver com o fato deles serem orientais. Mas as formas, no sentido fisiológico, mas as formas expressivas de espaço não são uma questão de técnica, são uma questão de estilo. E a representação ilusionista teria sido indelicada, grosseira e óbvia demais, fora das normas culturais vigentes. De fato, constata-se a mesma atitude que regula a forma do espaço, na representação dos gestos, da postura das pessoas sempre contidas, ou no colorido sutil dos ornamentos estilizados. Tudo nos transmite uma ambiência cerimoniosa. É verdade, olha só. A gente não vê, a imagem não é colorida. Ela fala no colorido, mas eu não achei essa imagem colorida. Tive que pegar do livro. Um dos rapazes da fábrica, um dos rapazes pediu uma explicação. Como se pode saber o que os artistas japoneses quiseram fazer? Será que o que eu explicava correspondia às intenções do artista? Ou ainda, ampliando a pergunta, quando o colega José riscou no quadro as linhas e depois planos e depois cubos, como é que poderíamos saber o que na realidade ele queria desenhar? Lá estavam tanto as linhas como as superfícies e os volumes. Pelo nível de interesse que demonstrava, a pergunta já era importante. Em parte, ela nos fez voltar a problemas que havíamos discutido na aula sobre intuição. Achei proveitoso voltar ao assunto com novas explicações. Comentei que só se sabe o que o artista se propôs a fazer constatando o que ele realmente fez. E o essencial era constatá-lo nos termos da linguagem, observar de que modo o artista formulou o espaço, quais os elementos que usou e em que sentido os elaborou para chegar a um equilíbrio formal. Se fosse possível indagar do próprio artista japonês suas intenções, ele provavelmente tentaria responder em palavras, formulando pensamentos e conceitos de sua cultura. e dada a imensa distância em termos culturais entre a verbalização oriental e ocidental, é bem possível também que nem compreendêssemos suas palavras. Teríamos que traduzi-las para um outro nível, no caso, a forma visual, ou seja, formas de espaço para poder entender. Lidando com formas de espaço, lidamos com uma linguagem mais orientada, universal, que não é sujeita às modificações históricas ou culturais das línguas faladas e que transmite, em primeiro lugar, atitudes básicas diante da vida. Ela está falando que provavelmente o que o artista oriental em questão aqui falaria, ele tentaria explicar o porquê dessas linhas, o porquê das maneiras como ele colocou isso aí, mas provavelmente a gente não entenderia por ser uma questão cultural, porque o que ele estaria dizendo seria uma coisa que teria um sentido para ele, mas provavelmente, não necessariamente, teria sentido para a gente. Então é importante, segundo ela, traduzir em outro nível, outra maneira de entendimento. No caso, é uma maneira visual, formas de espaço para que isso possa ser entendido. Lindando com formas de espaço, lidamos com uma linguagem mais elementar, universal, não sujeito com as modificações históricas ou culturais das línguas faladas. Bom, vamos lá. Vejamos as gravuras japonesas. O artista utilizou certos aspectos da estrutura de volumes, principalmente planos oblíquos. Aqui, esse plano aqui, oblíquo. Percebemos os planos recuando no espaço, nas linhas diagonais interligadas a horizontais e verticais, coisa que ela falou na leitura anterior, que são justamente as linhas diagonais que permitem que haja volume, no caso aqui, até profundidade. Aliás, aqui predomina as linhas verticais. É mais um fator para a transparência e a elegância do espaço. A profundidade é indicada através de superposições. Olha isso aí, viu? Superposições de planos. Sendo profundo, o espaço poderia se tornar espesso, o que não ocorre. Já vimos algumas das razões para isso, mas cabe notar ainda que o artista japonês nunca usou a possibilidade formal de desdobrar os volumes em densidade através de formas alternadamente cheias e vazias. Outro detalhe, embora o ambiente espacial dos interiores seja oblíquo, as figuras humanas geralmente implicam uma visão frontal plana, como se fossem silhuetas. Também, como já vimos, algumas da superfície são muito ornamentadas, tanto assim que elas se destacam dentro do esquema de volumes, como se tivessem uma existência própria, autônoma. De tudo isso, resulta o espaço relativamente plano dessas imagens e seu caráter ser humano. Elas são realmente destacadas do resto. O resto tem esses planos diagonais aqui. Elas são delicadamente ornamentadas. Quanto aos desenhos de José no quadro negro, que fez o desenho no que seria na leitura passada que a gente leu, ainda cabe em outras considerações. Realmente, não sabemos o que ele, se fosse artista, quereria fazer com os volumes que desenhou, porque o fato em si de ter desenhado dois ou três cubos não nos indica que tipo de estrutura ele daria ao conjunto todo. como artista, José nos revelaria suas intenções através do desdobramento formal desses mesmos cubos. Ele poderia querer, eventualmente, como no caso da arte japonesa, preservar certas superfícies, fazendo-as visualmente tão importantes que elas funcionariam como um elemento separado, ao lado do elemento volume. nesse caso, o espaço não se tornaria inteiramente profundo. Ela está associando uma coisa com a outra. A gravura japonesa com o desenho de José, que foi feito no quadro negro. nesse caso, o espaço não se tornaria inteiramente profundo, mas haveria outras possibilidades. José, artista, poderia querer compor um espaço muito denso e profundo com os cubos em certas áreas. Porém, ele talvez sentisse a necessidade de aplanar a profundidade de novo. Quer seja porque, pela multiplicação de salências visuais, surgisse o efeito de uma bola caindo fora do plano pictórico. Quer seja porque, através de recursos consistentes ao fundo, surgisse o efeito de um túnel fazendo um buraco na tela. Desenho 75. Vamos ver esse desenho aqui. Vai ver. aí o artista lançaria a mão de certas superfícies que pertencem ao volume e as aumentaria ou, de alguma outra maneira, destacaria o seu caráter plano a fim de poder redimensionar o equilíbrio do espaço. Quer dizer, o artista recorre a certas possibilidades estáticas para compensar o efeito altamente dinâmico do volume. veremos que nos elementos essencialmente dinâmicos, volume, luz e cor, é importante poder reverter aspectos estáticos, mesmo que, para isso, se utilize outro elemento. Desculpa. Há, entretanto, um outro problema formal presente que é mais complexo. E, justamente, pela complexidade, eu ainda não havia decidido se o abordaria agora ou mais tarde, que é o fato de uma elaboração formal ser sempre acompanhada por um processo de transformação nos elementos visuais. Embora, menos evidente, os dois processos são paralelos, a transformação sempre seguindo o desdobramento formal dos elementos, um movimento visual e expressivo da imagem dependerá de ambos. Ela está falando umas coisas aqui bem complexas, vamos dizer assim, teóricas. Ela é uma pessoa que analisa. É importante a gente entender isso. O artista não precisa, necessariamente, saber e dominar tudo isso. Ela é uma pessoa que aprofundou isso muito, a Flávio Estróle, e ela está fazendo análise aí com um grau de complexidade, que aí eu acredito que a gente pode rever depois desse vídeo, ou quem tem o livro ler, o livro página 77 com calma e tentar entender com mais calma, porque tem um grau de complexidade aí, isso aí que ela está dizendo. Vamos tentar entender aqui, porque eu acho que vale a pena, faz parte do nosso desafio aqui. porque agora, inclusive, a gente está com a ilustração que no início ela começou a falar e não tínhamos. Vamos lá tentar entender esse paragrafozão aqui. Mesmo que seja importante, a gente ficar só nisso, mas a gente vai entender o Esmil Sandro, acho que isso é legal. Quanto aos desenhos de José no quadro negro, ainda cabem outras considerações. Realmente não sabemos o que ele, se fosse artista, que ele iria fazer com os volumes que desenhou. porque o fato em si de ter desenhado dois ou três cubos não nos indica que esse, que tipo de estrutura ele daria ao conjunto todo. Se ele desenhar cubos não quer dizer nada, vamos dizer assim. Fez três cubos, ótimo, mas e daí? Isso não transforma, até pode transformar, mas no caso do que foi feito poderia ter mil desdobramentos. Como artista, José nos revelaria suas intenções através do desdobramento formal desses mesmos cubos, o que ele iria fazer com os cubos. Ele poderia querer eventualmente, como no caso da arte japonesa, preservar certas superfícies fazendas visualmente tão importantes que elas funcionariam como elementos separados, ao lado do elemento volúmico. quer dizer, o japonês, a pintura, o exemplo que ela deu aqui, ela coloca justamente o quê? Que eles preservam certos elementos, mesmo mantendo, mesmo separando-os da questão do volume, que é o que ela diz aqui, preservar certas superfícies, fazendo-as visualmente tão importantes que elas funcionariam como elementos separados, ao lado do volume. Aqui, as figuras femininas, aqui, as duas moças, estão diferentes desses momentos aqui, diagonais, que indicam profundidade. nesse caso, o espaço não se tornaria inteiramente profundo, mas haveria outras possibilidades. José, quer dizer, isso aqui tem profundidade? Tem, mas não é uma profundidade, como eu falei antes, à la Leonardo da Vinci. Mas haveria outras possibilidades. José, artista, poderia querer compor um espaço muito denso e profundo com os cubos. Em certas áreas, porém, ele talvez sentisse a necessidade de aplanar a profundidade de novo, quer seja porque, pela multiplicação de saliências visuais, surgisse o efeito de uma bola caindo fora do plano pictórico. Quer seja, por quê? através de recursos consistentes, recursos consistentes ao fundo, surgisse o efeito de um túnel fazendo um buraco na tela, 275. São essas ideias aqui. Aí o artista lançaria a mão de certas superfícies que pertencem ao volume e as aumentaria. aqui por exemplo, nesse volume aqui, ela bota isso aqui para fazer justamente, quebra nesse volume da bola aqui na esfera. Ou de alguma maneira, destacaria seu caráter plano a fim de poder redimensionar o equilíbrio do espaço. Ela coloca a necessidade de você ter o equilíbrio entre o volume, a coisa muito volumétrica, vamos dizer assim, sendo quebrada por momentos de planos. Quer dizer, o artista recorre a certas possibilidades estáticas, que seria o plano, que seria as moças aqui, por exemplo, para compensar o efeito altamente dinâmico do volume. O volume cria uma sensação na bidimensão. Veremos que nos elementos essencialmente dinâmicos, volume, luz e cor, que a gente não viu ainda, é importante poder reverter aspectos estáticos, mesmo que pareça, se utiliza outro elemento. É a ideia que ela está colocando aqui. Vamos ouvir e vamos sentar e analisar sempre. Há, entretanto, um outro problema formal presente, que é mais complexo. E justamente pela complexidade, eu ainda não havia decidido se eu abordaria agora ou mais tarde, que é o fato de uma elaboração formal ser sempre acompanhada por um processo de transformação dos elementos visuais. Embora menos evidente, os dois processos são paralelos à transformação, sempre seguindo o desdobramento formal dos elementos. O movimento visual e expressivo da imagem dependendo de âmbito. O que isso aí a gente faz automaticamente sem prestar atenção. O que ela está colocando? Porque existe essa transformação. O desdobramento formal dos elementos. Os elementos vão se transformando no processo. muito bem, muito bem. O princípio básico resumido de modo mais simples seria o seguinte, cada elemento pode ser transformado em outro, isto é, pode ser visto como componente de outro elemento com uma única exceção, que é a transformação de luz em cor ou de cor em luz. A linha pode tornar a superfície ou volume ou luz ou cor e vice-versa. Independentemente da ordem aqui indicada a superfície, o volume, a luz e a cor podem assumir a forma de sequências lineares. desenho 76. Vamos ver aqui. Olha isso. Os elementos podem ser agrupados para compor em outros elementos. Os volumes podem consistir em linhas e superfícies. Interessante, ou também em superfícies de cor, o que já seria uma outra combinação com outro sentido espacial. Parecendo complicado quando é formulado em palavras, o processo de transformação se esclarece no desdobramento formal da imagem. Assim, nas gravuras japonesas, por exemplo, vemos várias etapas da transformação linear. Olha aqui. Ela mostra uma linha se transformando em superfície que se transforma em volume. A mesma linha está aqui, está aqui, está na superfície e está no volume. É uma coisa bem beabá mesmo, mas que falando de lenda a gente fica meio assustado, mas é assim. Então, assim, nas gravuras japonesas, por exemplo, vemos várias etapas da transformação linear. Vamos ver aqui a gravura japonesa. Nas dimensões da linha. Vou reduzir essa gravura. Para caber aqui, senão vai ser defesivo. Olha aí. Olha aí. quando as linhas aparecem em sequências rítmicas de curvas e retas nas dimensões da linha. Quer dizer, quando você está na dimensão, no nível linha. É difícil falar assim, mas enfim. Ela pode ser curva, pode ser reta. São as transformações. Nas dimensões da superfície, quando a linha contorna planos. Aqui, a linha contorna dos planos. Está vendo aqui? Nas dimensões do volume. Quando as linhas em conjunto com a superfície entram na configuração de volume. É aqui, na verdade. Linha contorna plano pode ser aqui. linhas de contorna. Novamente, nas dimensões de superfície, os ornamentos bidimensionais que ocorrem em determinadas faces dos volumes. os detalhes aqui da roupa. Há, portanto, todo um caminho a ser acompanhado visualmente. Linha, superfície, volume, superfície. Abrangendo várias etapas através de vários elementos a transformação pode abranger elementos mais complexos ou pode reverter de novo a um elemento anterior mais simples. Mais simples em termos de dimensões. ou seja, uma dimensão linear, por exemplo. Ponto. Linha. No processo de transformação o elemento original não perde sua identidade nem assume simplesmente a de um outro elemento. O volume vira linha. Entre uma linha e uma sequência linear de um outro elemento sempre permanece uma diferença. Mas notamos que houve uma aproximação de dimensões. Digamos, linhas que sejam coloridas. elas vão de apresentar uma carga de sensualidade e de dimensões espaciais características da cor que se acrescentará ao sentido transparente da linha e ao espaço direcional que ela formula formula distingue então as linhas coloridas de simples linhas gráficas pretas. Mas linha colorida é diferente de uma linha preta. Gráfica. Não é nem melhor nem pior. Apenas são diferentes. Inversamente podemos observar que quando a cor é elaborada em sentido linear e não em sentido colorístico através de relações colorísticas ela se aproxima do espaço linear. nesse caso os significados se alteram e a própria cor se torna mais frágil e mais transparente perdendo um pouco da densidade que lhe é própria por exemplo como veremos na fase azul de Picasso. A escolha do elemento ou talvez dos vários elementos com que o artista vai trabalhar assim como o caminho em que os elementos são desdobrados e transformados corresponde às intenções do artista mesmo que tudo se passe em nível não consciente. É justamente o que não sabemos no caso presente de José. Não sabemos se quando ele projetou os cubos e para isso transformou linhas e superfícies em volumes pretendia elaborá-los unicamente dentro das dimensões específicas do volume caracterizando-os como cheios ou vazios ou se a partir de volumes configurados ele os nivelaria em parte transformando-os outra vez em superfícies ou se indo mais adiante ainda estreitando e alongando os volumes e fazendo-os seguir ritmicamente em certas direções ele elaboraria os volumes como se fossem linhas como por exemplo na obra de Botticelli cujo conteúdo expressivo de delicadeza e espiritualidade se deve estruturalmente à aproximação de dimensões lineares olha só que interessante as várias alternativas seriam possíveis se tornariam significativas para o conteúdo que José poderia querer nos comunicar mas tudo isso nós só podemos conhecer depois da obra terminada quer dizer diante da imagem onde cada elemento que entrou na composição é mostrado nas funções exatas que ocupa muito bom ainda um comentário sobre o sentido do processo duplo de desdobramento formal de transformação dos elementos vou repetir ainda um comentário sobre o sentido do processo duplo de desdobramento formal e transformação dos elementos quando os elementos são formamente desdobrados reaparecendo em semelhanças ou em contrastes vamos ver aqui o 6 o problema vai voltar no capítulo 11 tá quando os elementos são desdobrados formalmente estão sendo visualmente diferenciados em cada desdobramento sua forma e seus possíveis significados tornam-se mais específicos ao serem transformados os elementos são novamente diferenciados e outra vez se tornam mais específicos temos nessa transformação um caminho que amplia os significados ao mesmo tempo e os delimita determinando assim o sentido exato dessas palavras que inicialmente existem então em aberto e sem uma definição maior veja no início do capítulo 6 sobre os elementos visuais uma linha é em si apenas uma linha não significa praticamente nada uma linha diagonal significa ainda pouco é uma movimentação maior uma linha diagonal dentro de uma composição de volumes já é vista como um contraste dimensional no desdobramento de volumes que existe no quadro de Leonardo ilustração 10 10 vamos ver aqui epa 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 vamos ver isso aqui no desdobramento de volumes que existe no quadro de Leonardo da anunciação a linha diagonal do olhar entre o anjo e a Madonna torna-se especialmente significativa é uma linha invisível que não tem essa linha aqui pela justa posição de mundos que indica precisamente por resumir-se numa dimensão linear frágil transparente opondo-se como contraste de direção e dimensão ao mundo corpóreo dos volumes tudo aqui é volume a linha invisível entre esse olhar e esse até agora eu estava simplificando os problemas da elaboração formal dos elementos mas penso que era necessário é impossível dizer tudo de uma só vez sabendo que mesmo as coisas mais simples são extremamente complexas a expressividade tem a ver com a vida só tem a ver com a vida e nunca é simples nas aulas futuras levaríamos adiante o princípio da transformação passei a ilustrar com várias obras de arte a presença do elemento volume quis demonstrar sua específica escala de dimensões e os significados que daí decorrem o volume deveria ser reconhecido de modo inconfundível a partir da elaboração formal dos aspectos que discutimos nessa aula a diagonalidade de interligações a profundidade do espaço profundidade tridimensional e a densidade da visão do cheio vazio dos volumes muito bem eu vou ficar por aqui eu não vou seguir direto não eu não vou acompanhar a análise dela do Giotto eu acho que foi muito densa isso aí que ela falou hoje foi bem bem denso essas variações com relação aos modos na linha se transformando em superfície que se transforma em volume como é que isso se dá e muito interessante isso que ela disse agora há pouco aqui embaixo vou voltar aqui que é o volume devia ser reconhecido de modo inconfundível a partir da elaboração formal dos aspectos que discutimos nessa aula olha o volume diagonalidade de interligações aquela coisa da diagonal criando volume a profundidade do espaço ou tridimensional profundidade e a densidade na visão do cheio vazio dos volumes isso é uma coisa que ela vai colocar mais agora então vamos parar por aqui vemos um pouquinho conforme eu prometi não é uma leitura longa hoje mas eu acho que foi muito densa foi muito proveitosa no sentido de que tem uma complexidade bastante grande e que a gente vamos dizer assim tem que pegar aos poucos quando a leitura é muito densa como essa a gente tem que ouvir ler ler reouvir rever tá este eu penso que seja o caminho tá hoje a gente vai ficar por aqui não vai ser longa a mesma leitura eu opto por parar por aqui tá bom alguém tem alguma boa noite Luzia isso valeu obrigado me dê o like aí gente legal Giovanna boa noite Edinaldo boa noite socorro boa noite Maite boa noite Yara Vera Selme Sida Nancy Aparecida Valeu gente estamos então opa olha aí quem tá aí Dona André Fabiola boa noite bom amanhã temos uma olhinha especial aí no ateliê em casa se preparem vai ser bonito tá bom um abraço uma boa noite descansem bem tchau